Noite de sábado, o Rio Itamaropá dando um susto para os moradores aqui no bairro Arco-Íris, onde o nível dele subiu mais ou menos uns 2 metros e a população aqui está em alerta caso ele suba mais. Jorge Muller esteve no local e colocou todos os seus caminhões e seus funcionários à disposição. Nós conversamos com a moradora aqui do bairro, a Fátima, que nos explicou o que ela está sentindo e conversamos também com o Jorge Muller. Dona Fátima é moradora próxima aqui do Rio. Fátima, é um susto grande agora essa noite de sábado? É um susto grande, foi pegar todo mundo em surpresa, tem muitas pessoas que estão dentro de casa e não podem sair para fora. Eu moro aqui na Pedro Rodrigo, num pedacinho de chão aqui, estou em alerta, estou sozinha lá em casa, estou em alerta. Qualquer coisa, qualquer momento, vou precisar de ajuda lá. A água está subindo, é um susto grande para todo mundo. Agora o restante da noite a senhora fica apreensiva e vê se o nível vai subir mais ou não. Como eu e todos os moradores daqui, da proximidade aqui, da beira do rio, todos vão ter que ficar alerta, né? Pois bem, a gente está durante o dia hoje monitorando o rio Pierara, Tamarupá e Machado e a gente a partir das 15 horas percebeu que o rio Pierara estava abaixando e o rio Tamarupá estava subindo. Então a gente ficou definitivo aqui no Tamarupá, mais precisamente na Pedro Rodrigues, na ponte aqui, e já avisando a população que o rio estava ganhando água e que ele provavelmente iria alagar, né? Aí a noite chamamos no rádio para avisar a população, para já que vai ser erguem móveis e tal, né? E a partir das 17, 30, 18 horas o rio começou realmente a sair e está como está aí agora, causando algum prejuízo à população do Cacau. Já tem mais ou menos quantas casas que já foram alagadas? Não, não tem nada expressivo, algo em torno das 10, 7 a 10 casas só, né? Mas todo o pessoal que incorreu nesse programa já estava avisado, já ergueram material, ergueram móveis, então não teve prejuízo, por enquanto não teve nada de prejuízo para essas famílias. A partir do mês de fevereiro agora até o mês de março, as águas dos rios tendem a subir. Qual é o pedido que o secretário faz para a população? É uma previsão de fortes chuvas para essa semana que se aproxima agora em Cacau, na região da bacia aqui do Piarara e Tamarupá, né? Machado. Então a gente pede à população que fique alerta, né? Quem mora à margem de rios, né? Piarara, Tamarupá, Machado, fique sempre alerta aí e em contato com a gente, né? No 9234-399, que é o nosso telefone particular, mas a gente coloca a disposição da população. E que fique preparado para sempre erguer os móveis para não ter prejuízo, porque a água pode vir a qualquer momento. Mas a gente vai estar sempre medindo o rio, monitorando o rio e informando no rádio e na TV como está a situação do rio. Tchau, tchau.